Salve gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui é muito importante porque todo santo dia chega mensagem pra mim no Instagram, no Twitter, até mesmo aqui no campo dos comentários Zé, pelo amor de Deus, onde você achou a Playstation 5 vendendo? Eu também quero! Muita gente me pergunta isso e acredito que com esse vídeo aqui eu vou esclarecer algumas dúvidas de vocês em relação a isso tudo, beleza? Estoque, onde comprei, onde compra também, essas paradas todas. Se você gostar do conteúdo, deixa um like, cara, que ajuda bastante o canal, eu vou ficar bem agradecido e aproveitando o momento aí, caso você queira comprar algum jogo, Play 4, Xbox One, Series X, Play 5 mesmo, tá o link pra vocês na descrição, ok? Vamos falar de onde eu comprei o Playstation 5. Foi bem difícil achar uma loja que tinha estoque do console ainda, eram pouquíssimas unidades. Quando eu comprei eu acho que tinha o meu e mais umas duas peças só em pré-venda, que eles teriam certeza que vão conseguir pro lançamento. Então, eu comprei na Mundo Joy Games, é uma loja super bacana aqui da minha cidade, Ribeirão Preto, eu moro em Ribeirão Preto, e eu felizmente consegui achar a Mundo Joy que ia estar com o console, que vai estar. Falando nisso, o console lança hoje, dia 19. Eu não sei quando eu vou estar recebendo, mas a partir de hoje já deve estar chegando aí lá na loja pra eu poder retirar. Eu não sei se eles ainda estão com estoque, só que é bom vocês darem uma olhada, beleza? Eu tô deixando o link da loja aqui na descrição, eles enviam pro Brasil inteiro, então caso você queira aí também dar uma olhadinha, dar uma passada na loja, que talvez eles ainda tenham com estoque. Não sei, no dia que fui comprar, que foi eu acho que semana passada, tinha a minha peça e mais umas duas, ou mais uma, não sei exatamente, mas eu consegui achar em loja física, foi na Mundo Joy Games. Vamos aguardar, beleza? O console tá muito difícil de encontrar, tanto em lojas grandes, quanto em varejistas menores, né? E distribuidores também, tá com bastante falta, devido a demanda tá muito alta, e a produção do videogame não tá tão em massa assim ainda. E a Amazon Brasil acaba revelando, acabou revelando, de que a partir do dia 18 de dezembro, daqui quase um mês, quase um mês, tipo um dia, menos de um mês, hoje é dia 19 de novembro, então a partir do dia 18 de dezembro, a gente deve voltar a ter estoque nacional aqui no Brasil, beleza? Essa daí é a previsão, então, da própria Amazon Brasil. É uma loja gigante aí, super varejista, então dá pra gente confiar bastante. E a entrega prevista pra essas pessoas que fizerem a segunda compra, ou melhor, a compra do segundo lote desses videogames aí, desses Play 5s, é de 29 de dezembro. Então vai demorar bastante pra gente começar a voltar a ter PlayStation 5 em estoque aqui no Brasil. É claro, algumas lojas até podem conseguir o console importando, comprando de outras redes, enfim, até pode encontrar, sim, Play 5 vendendo, mas não em loja oficial. A loja oficial tem que esperar a Sony ter estoque. Agora, algum varejista da sua cidade, Santa Ifigênia, não sei, cara. Eles podem comprar de fora o videogame, vai nos Estados Unidos, acha alguma loja que tá com estoque, compra atrás pra cá e revende. Talvez possa, sim, ter essa possibilidade, mas aí eu não sei em relação ao valor. Preço oficial e tudo mais, sendo comercializado em lojas oficiais, a partir, então, do dia 18 de novembro, segundo a Amazon. Beleza, então é isso. Acho que deu pra esclarecer um pouquinho as dúvidas de vocês em relação a estoque do console. Muita gente me pergunta todo dia, então acredito que possa, sim, ter ajudado. Demorou? Vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Curte o vídeo, deixa um like. Então é isso aí. Valeu, gente! Tchau, gente!